E é o Kroiss que tá na voz No começo foi difícil, só tinha um notebook Foco, força e fé e muita atitude Um microfone velho pra dar aqueles hacks E muita paciência pra aguentar a zoação dos moleques Ele zoava, só sabia dar risada Falava que os meus trampos só rendia palhaçada Mas graças às palhaçadas hoje são 500k De inscritos até quem me criticou Tá vindo me elogiar, eu vi o mundo girar E eu sou a prova viva que quem trabalha com otimismo Tudo que quer conquista, eu conquistei Graças às gameplays E fora os conteúdos no GTA que eu modifiquei Eu não sou o rei, disse eu sei E sei muito bem, mas diante da dificuldade Eu nunca me curvei, ao contrário eu me levantei E hoje inspiro muita gente Quer uma dica, seja criativo Esse é ingrediente pra gente seguir em frente Com garras, unhas e dentes Seja persistente, trabalhe com o corpo A minha mente contente, sempre buscando inovar Fazendo de integral tudo o que vier pra derrubar Isso é o que eu tenho a falar E eu não vou me calar Muito obrigado aos inscritos, é Jesus Cristo Hoje são 500k Day, 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 isso é DG Gameplays Que tá mandando pra vocês My House Produções Brrrr Tchau, tchau